O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da obra O Grande Conflito. A promessa da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção é o principal tema das Sagradas Escrituras. Desde que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, os filhos da fé aguardam a vinda do Prometido que os levará novamente ao paraíso perdido. Enoque, a sétima geração, desde os que viveram no Éden, que andou com Deus por três séculos, declarou, Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar a todos. Numa noite de sofrimento, Jó exclamou, Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. O Salvador consolou seus discípulos com a certeza de que Ele voltaria. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Anjos repetiram para os discípulos a promessa do retorno glorioso de Cristo. Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim voltará, do modo como viram subir. E o apóstolo Paulo testemunhou, Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. João, o profeta de Pátimos, disse, Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Em todas as eras, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. Em meio ao sofrimento e à perseguição, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, era a sua bendita esperança. Paulo falou sobre a ressurreição que acontecerá por ocasião do segundo advento do Salvador a esta terra. Quando os mortos em Cristo se levantarão e serão levados com os vivos para se encontrar com o Senhor nos ares. E assim, diz ele, estaremos para sempre com o Senhor. No calabouço, na fogueira, na forca, onde cristãos fiéis e mártires testemunharam da verdade, ecoa pelos séculos a expressão de sua fé e esperança. Os valdenses nutriram a mesma fé de Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, olhavam com fé para a vinda do Senhor. A profecia não só prediz o modo e o propósito da segunda vinda de Cristo, como também nos diz como poderemos saber se esse dia está próximo. Jesus mesmo declarou, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Foi assim que João, o profeta de Pátimos, descreveu o primeiro dos sinais que antecedem ao segundo advento de Cristo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como o tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se como sangue vermelha. Apocalipse 6, verso 12. Essa profecia se cumpriu em 1755. O mais terrível terremoto já registrado. Conhecido como o terremoto de Lisboa, ele atingiu a Europa, a África e a América. Pessoas o sentiam na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha de Madeira, na Noruega, na Grã-Bretanha e na Irlanda. Abrangeu uma área de, no mínimo, 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o abalo foi quase tão grave quanto na Europa. A maior parte da capital da Argélia foi destruída. Uma onda gigantesca varreu a costa da Espanha e da África, engolindo cidades. Em Lisboa, houve o barulho de um trovão subterrâneo. E logo em seguida, um terremoto violento derrubou a maior parte da cidade. Em apenas cerca de 6 minutos, 60 mil pessoas morreram. O mar primeiro recuou e deixou seca a faixa de areia. Então rolou para dentro, subindo 15 metros ou mais, acima de seu nível normal. O terremoto aconteceu em um dia de festividade religiosa, no qual as igrejas e os conventos estavam repletos de pessoas. Bem poucos escaparam. O terror das pessoas foi indescritível. Ninguém chorou. Era maior que as lágrimas. Eles corriam de um lado para o outro, frenéticas em horror e perplexidade, batendo no rosto, no peito e clamando, misericórdia, o mundo está acabando. As mães se esqueciam dos filhos e corriam para cima e para baixo com imagens de crucifixos. Infelizmente, muitos correram para a igreja em busca de proteção. Em vão, as pobres criaturas abraçaram os altares. Imagens, padres e a população, todos foram enterrados na água e nos destroços. Vinte e cinco anos depois, no ano de 1780, ocorreu o sinal seguinte mencionado na profecia. O escurecimento do sol e da lua. Ao conversar com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus apontou com clareza para o momento do cumprimento dessa profecia. Naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Isso ocorreu no dia 19 de maio de 1780. Uma testemunha de Massachusetts descreveu o acontecimento da seguinte maneira. Uma nuvem negra e densa se espalhou por todo o céu, com exceção de uma pequena borda no horizonte, e ficou escuro como normalmente acontece às nove horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor. Aos poucos encheram a mente das pessoas. As mulheres ficaram às portas, encarando a paisagem escura. Os homens voltaram do trabalho dos campos. O carpinteiro deixou suas ferramentas. O ferreiro sua oficina. E o comerciante o seu balcão. As escolas dispensaram os alunos. As crianças correram com medo para casa. Viajantes pediam abrigo na fazenda mais próxima. O que vem em seguida era a pergunta em cada lábio e coração. Parecia que um furacão estava prestes a assolar a terra. O que havia chegado o dia do juízo final. O fim de todas as coisas. As pessoas acenderam velas. O fogo das lareiras queimava com tanto brilho quanto numa noite de outono sem luar. As aves voaram para os poleiros. O gado se reuniu e se abaixou no pasto. Pássaros cantavam suas músicas noturnas e os morcegos voavam. Mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não havia chegado. Congregações se reuniram em muitos lugares. Os textos dos sermões improvisados em todos os lugares eram aqueles que pareciam mostrar que as trevas eram o cumprimento de uma profecia bíblica. A escuridão alcançou densidade máxima pouco depois das 11 horas da manhã. E na maior parte do país ficou tão escuro durante o dia que as pessoas não sabiam dizer que horas eram, olhando em relógio de parede ou mesmo do pulso. Não conseguiam comer nem fazer as tarefas domésticas sem a luz das velas. E quando a noite chegou, sua escuridão foi tão estranha e aterrorizante quanto as trevas do dia. Embora fosse quase lua cheia, nenhum objeto ficava visível sem o auxílio de luz artificial. Todos os corpos celestes do universo pareciam haver sido envoltos em panos de maneira que não deixavam sua luz passar. E quando passou de meia-noite, a escuridão desapareceu. E a lua, ao ficar visível pela primeira vez, tinha aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 entrou para a história como o dia escuro. Desde os tempos de Moisés, não foi registrada nenhuma escuridão semelhante em densidade, extensão e duração. A descrição das testemunhas ecoa as palavras do profeta Joel, registradas há 2.500 anos atrás. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Cristo disse, Ele mostrou a seus seguidores as árvores em flor da primavera. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Na igreja, porém, o amor por Cristo e a fé em sua vinda haviam se esfriado. Aqueles que afirmavam ser o povo de Deus, estavam cegos para as instruções do Salvador acerca dos sinais do seu aparecimento. Negligenciaram a doutrina do segundo advento, até ela ser, em grande medida, ignorada e esquecida, em especial nos Estados Unidos. O desejo de ganhar dinheiro, a corrida em busca de popularidade e poder, levaram o povo a adiar para um futuro bem distante, o dia solene, no qual o mundo, conforme o conhecemos, irá passar. O Salvador predisse a condição espiritual desprezível dos crentes que predominaria pouco antes do seu aparecimento, do seu segundo advento. O conselho de Cristo, para quem vivesse naquele tempo, foi Tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer A fim de preparar um povo para permanecer firme no dia de Deus, uma grande obra de reforma deveria ser feita. Em sua misericórdia, o Senhor estava prestes a enviar uma mensagem para despertar aqueles que afirmavam ser o seu povo e conduzi-los a se preparar para a vinda de Jesus. Encontramos essa advertência em Apocalipse, no capítulo 14. Ali, uma mensagem em três partes é representada e seguida imediatamente pela vinda do Filho do Homem para colher a safra da terra. O profeta viu um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele diz em alta voz, Temam a Deus, glorifiquem em seu nome, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem faz parte do Evangelho Eterno. Deus confiou a nós a obra de pregação. Santos anjos direcionam, mas os servos de Cristo na terra, que fazem o trabalho de proclamar o Evangelho. Homens e mulheres fiéis, obedientes aos impulsos do Espírito Santo de Deus e aos ensinos de sua palavra, deveriam anunciar essa advertência a todo mundo. Se os teólogos eruditos fossem guardas fiéis que buscam as Escrituras com diligência e oração, eles teriam percebido a chegada do tempo. As profecias teriam revelado a eles os acontecimentos prestes a ocorrer. Em vez disso, porém, foram pessoas humildes que deram a mensagem daquele momento. Aqueles que negligenciam buscar a luz quando ela está ao seu alcance são deixados na escuridão. Mas o Salvador diz, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus envia uma estrela de brilho celeste para essa pessoa, a fim de guiá-la em toda a verdade. Na época da primeira vinda de Cristo, os sacerdotes e escribas poderiam ter reconhecido os sinais dos tempos e anunciado a vinda do Messias Prometido. Miquéias identificou sua cidade natal. Daniel apontou para o tempo da sua chegada. Os líderes judeus não tinham desculpas válidas para não saber. Sua ignorância era resultado de negligência pecaminosa. E com o mais profundo interesse, os anciãos de Israel deveriam estar estudando o local, o tempo e as circunstâncias do maior acontecimento da história do mundo, a chegada do Filho de Deus, à vinda do Messias Prometido. As pessoas deveriam estar vigiando para que pudessem receber o Redentor do mundo. Contudo, em Belém, dois viajantes exaustos de Nazaré andaram toda a extensão, da estreita rua até a extremidade leste da cidade, sem encontrar refúgio para passar a noite. Nenhuma porta se abriu para recebê-los. Em um rústico estábulo, preparado para o gado, eles finalmente encontraram abrigo e ali nasceu o Salvador do mundo. Que lição há nessa maravilhosa história de Belém? Como repreende nossa descrença, nosso orgulho, nossa autossuficiência? Como nos ensina a vigiar para que também não falhemos em reconhecer os sinais dos tempos e perder da mesma maneira a hora da oportunidade? Vigiai! Este é o conselho de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL